Essa gestão municipal tem sido fortalecida com o trabalho feito aqui pela saúde, distribuindo respiradores em todo o interior do estado e com essa distribuição de hoje, que o doutor José Henrique Guermann apontou, 164 respiradores sendo distribuídos, nós chegamos a todas as regiões do estado de São Paulo com respiradores distribuídos ao longo desse processo. Mas mais que isso, além dos respiradores, o estado apoia com a construção de UTIs, são monitores, são custeios dessas UTIs, que significam um valor superior, se forem considerados os 8.800 leitos que nós vamos chegar, a 14 milhões por dia de investimentos, chegando, dentro desse processo, na taxa de 422 milhões por mês em custeio de UTIs ao longo desse processo. Esses recursos vêm do governo do estado de São Paulo, do Ministério da Saúde, das próprias prefeituras, da iniciativa privada e compõem uma grande rede que hoje resguarda a vida da população aqui do estado de São Paulo. Hoje, mesmo com o crescimento dado no interior do estado, nós temos 11 regiões administrativas com a fase verde, no que tange a capacidade hospitalar, 11 das 17 regiões de saúde estabelecidas, 3 na fase amarela e 3 na fase laranja, significando que, mesmo com esse crescimento, após esse período de pandemia, a capacidade hospitalar foi fortalecida pelo governo do estado e ainda se mantém a deixar que nenhuma pessoa falte leito de UTI no estado de São Paulo. Ninguém sem atendimento até agora e ninguém sem atendimento até o final. Eu queria aqui também, por fim, dizer da relação que nós já demonstramos no anúncio da última quarta-feira, de um crescimento no interior do estado e de uma desaceleração mais contundente aqui na capital, na grande São Paulo e no entorno. A gente verificou, ao longo dos últimos sete dias também, que esses números vão se consolidando. Por exemplo, enquanto a gente tem na capital, ao longo desses últimos sete dias, um crescimento de 20% no número de casos, na região de Ribeirão Preto, um crescimento de 38% no número de casos, quase o dobro. No número de óbitos, 14% de crescimento na capital, enquanto na região de Ribeirão Preto, 50% durante esse período, mais que o dobro. Em Piracicaba, 38% do número de casos, enquanto na região grande São Paulo Norte, 22% do número de casos. 17% do número de óbitos na grande São Paulo Norte, enquanto nós temos na região de Piracicaba 27% de crescimento do número de óbitos. Eu citei aqui alguns, mas que compõem uma tendência desse crescimento no interior do Estado, enquanto a desaceleração ocorre aqui na grande São Paulo e na capital. São números importantes que a gente vem consolidando e apresentando para vocês dia após dia. E aí E aí E aí